Waves on, o menino da net Se for para beijar os lábios tem que ser o teu Se for para dormir num bolo tem que ser no teu Se for para dormir na cama tem que ser na tua Porque tu foste feita para mim Bebê, bebê, bebê yeah, bebê Bebê yeah, bebê, oh bebê yeah Bebê, bebê, bebê yeah, bebê Bebê yeah, bebê, oh bebê Então dá tua mão Que eu não te quero longe Esquece os problemas E guarda pra depois Então dá tua mão Não te quero longe Esquece os problemas E guarda pra depois Bebê, bebê Bebê yeah, bebê Bebê yeah, bebê, oh bebê O teu sorriso me traz tanta paz A tua ausência me deixa sem ar Eu já não consigo ficar longe de mais Armei minha empleia Me apaixonei mais Amar é droga e eu sou dependente Ficar sem ti prefiro ser um demente Andando na street à procura de ti Só quero um beijo nem que for o seu livre Amor não faz assim Volta aqui me faz the king Volta esperar minha queen Estou no altar, venja com si Se for para beijar nos lábios Tem que ser o teu Se for para dormir num bolo Tem que ser no teu Se for para dormir na cama Tem que ser na tua Porque tu foste feita para mim Bebê, bebê Bebê yeah, bebê Bebê yeah, bebê, oh bebê Bebê, bebê Bebê yeah, bebê Bebê yeah, bebê, oh bebê Então dá tua mão Que eu não te quero longe Esquece os problemas Me guarda pra depois Então dá tua mão Então dá tua mão Não te quero longe Esquece os problemas Mas guarda pra depois Wavezone O menino da neta E aí E aí E aí E aí Obrigado.